Eu ouvi minha mãe gritando Calma aí Nossa, eu e a minha irmã, a gente tava lá em cima No segundo andar aqui de casa Aí do nada, eu e a minha irmã A gente ouviu a minha mãe Aaaaaah Aí agora a gente desceu aqui A gente procurou ali no corredor ela Nada, não tá Você não tá mais ouvindo, irmã? Não, irmã, ela tá longe de gritar Eu não tô ouvindo nada Eu também não Caramba, Laira Tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com você Lembra aquele dia que você desapareceu? Sim, eu lembro Caramba Pera aí Ah não, será que ela tá dentro da sauna, irmã? Ai, dentro da sauna Mas, irmã, dentro da sauna eu acho que tá, né? Então vai lá, irmã, rápido A gente não procurou dentro da sauna Ai, tá duro Vai, irmã Puxa, puxa, Laira Eu tô puxando Deixa eu ver se tá Rápido, irmã Ela deve tá aí Não, ela não tá, irmã Não tá aí? Não, não tá aqui A luz tá certa, mas não tá aqui, ela Laira, e agora? Se ela não tá na sauna? Onde? Aonde será que ela tá? Ai, não sei, irmã Vem, sai daí que é perigoso Fecha Nossa senhora A nossa mãe desapareceu mesmo Sim, irmã Nós vamos ter que circular Agora Lá Onde que o coelho dorme? Mãe Pãe Onde que você tá? Você tá me falando de coisa com a gente? Gente, eu ouvi alguma coisa Eu também ouvi O quê? Eu tô presa? Ela acabou de falar que tá presa Na onde? Não sei, ela acabou de falar Sim, ela acabou de falar que ela tá presa em algum... Calma aí Tá perto da piscina Calma aí, gente Produção, se você ver... Tá pra lá mesmo, Larissa Mãe Mãe Onde que você tá? Gente Ela tá gritando socorro E tá muito alto, tá, Larissa? Será que ela caiu dentro da piscina, Laira? Vem lá, meu Vamos ver na piscina Não, vamos ver na piscina Mãe Mãe Ah, não, Laira Ela tá aqui Nesse buraco Calma aí É daqui mesmo O grito dela Mãe 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 Espera, mãe Espera, mãe Mãe Espera Eu achei você Calma, mãe Não precisa Sim Não, não Grita Ela tá passando mal Sim, ela tá passando mal Lão Acho que ela tá vomitando Mãe Você tá bem? Gente É claro que ela não tá bem, né, irmã? É claro que ela não tá bem É mesmo Oxi Gente Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Laira Sim Ela disse aquele dia pra mim, quando ela desapareceu Que um monstro colocou ela aqui Vocês acreditam? Ela falou que um monstro colocou ela dentro desse buraco Tá acontecendo a mesma coisa com a minha mãe Eu tenho a certeza que quem colocou a minha mãe aqui foi aquele monstro Tem um monstro que me pegou Ai Ô, mãe Esse negócio aqui Ele é muito duro, tá? Pra abrir Então vai demorar só um pouquinho, tá? Chave? Não tá conseguindo respirar? Colocaram alguma coisa no seu nariz? Quê? Espera, mãe Eu já vou, eu já vou Pera aí É, rápido Corda, Laira Vai lá pegando a corda Corda? É Você vai ter que pegar a corda Eu não consigo abrir isso daqui sem a corda Gente É muito duro esse negócio aqui Não dá pra abrir Porque olha As maçanetas aqui, ó, gente Tá vendo? Olha só É muito duro Mas eu vou dar um jeito Eu vou tirar você daí, mãe A Laira vai chegar Oi? Achei a corda Traz a corda, Laira Corre A mamãe não tá respirando Fica aqui desse lado Sai daí que o buraco é feio Gente, eu vou colocar a corda aqui Eu vou tentar puxar Só com essa corda Que eu consigo Sim Espera aí, mãe Eu vou abrir aqui o buraco E vou descer É Ai, ela ficou quieta Por que que ela ficou quieta? Ai Ai, caramba Vai, irmã Espera aí Ai Ai, tô com força Tá conseguindo Tá abrindo Calma aí, mãe Eu já vou descer Sim Laira Espera aí, tá? Ó, você fica aqui Cuidado, tá? Ô, Larissa Toma cuidado Mais uma vez, Larissa Eu vou descer no buraco Mais uma vez Pra salvar agora Minha mãe Ver se ela tá bem Se ela tá respirando Eu já volto, gente Tá, vai lá Já tô indo, mãe Ai, eu tô com muito medo, Larissa Agora é sua mãe Como isso vai acontecer? Calma, fica aí Fica aí, Laira Não sai daí, tá? Tá Tô indo, mãe Gente, esse buraco é muito grande Ai, Larissa Tchau, gente Tchau Tchau Ai, Laira Agora eu só fico com a gente Será que a irmã Ela vai Tentar pegar a mamãe Será que ela Vai conseguir pegar a mamãe? Eu não sei, Laira Como que a sua mãe Foi parar lá dentro? Já, já Vai ser a irmã Já, já Vai ser você Vai ser todo mundo Aqui da casa O que tá acontecendo? Sim Vai ser todo mundo Larissa Calma Eu achei ela Você achou ela, Larissa? Eu achei ela Pérula Ai, a mão dela tá presa Aonde? A mão da mamãe tá presa Mas e agora, Laira? Você quer que ela vai conseguir? Eu acho que Eu acho que ela vai conseguir Desemarrar Traga uma corda Da mão da mamãe Ai, tem alguém aqui com a gente Vem, Larissa Vai agora Tem alguém lá Vai, Larissa Corre Você consegue, Larissa Você consegue, Mãe Ai, Laira Ai, meu irmão Ai, meu irmão O que deu? A manela Eu consegui pegar a mamãe Vem, puxa, Laira Isso, vai, mãe Vem, Adriana Isso, mãe Isso, mãe Ai, meu Deus A Laira Ai, eu tenho que ir rápido Vem Corre, Larissa Nossa, eu acho que tem alguém aí Ai, ele tá aqui Ai, ai Ai, ai O que aconteceu, mãe? O que aconteceu, mãe? Tem alguma coisa lá Tem alguma coisa? Tem alguma coisa preta Tem alguma coisa preta Preta? Eu tava lavando o louço Eu senti uma mão Do nada na minha cara Eu acho que foi um monstro mesmo Focada com algum cheiro Irmã, olha Oh, mãe Oh Ela é alguém Olha Quem que ela tinha? A mão era peluda Eu não sei te dizer Tinha alguma coisa Nas costas deles Eu não vi Tava escuro, gente Eu desmaiei Eu não sei o que Aquele coisa é de cara É igual o que aconteceu Igual o que aconteceu comigo Porque Alguém me pegou E deixou ali E eu desmaiei também Tô falando Gente Lá é um breu Você só vê a sombra Parece um túnel, né? Sim Você anda tudo aqui Por baixo Isso é verdade Quando entra lá dentro A gente tem que ir andando Andando por baixo em tudo É muito, muito escuro Né, mãe? Sim É horrível Mas eu senti que tem alguém lá Eu vi Tava um calor Eu vi um rabo Você viu? Você não viu um rabo também por baixo? Passou nas minhas costas Aquela hora que eu gritei Passou nas minhas costas Um rabo? Sim, alguma coisa Credo Gente, eu tô falando Ai, meu Deus Didia É Didia que ele ataca Eu tô sem voz Você percebeu que é Didia? Cuidado cair na piscina, mãe Cuidado, mãe Vamos andando pra lá Vamos sair de perto Eu acho que eu vou ter que encontrar Mãe O que você acha? Eu vou ter que encontrar um cadeado pra pôr lá? Melhor Melhor Não é melhor, Laira? Melhor Melhor Nossa Nós não vamos nunca pra lá Marissa Você não sentiu que balançou lá? Oi? Você não sentiu que deu uma balançada? Agora? Deu uma tremidinha, tá? Ele vai sair Vamos sair daqui Vamos sair daqui Será que ele consegue sair? Ah, não sei Só sei que ele tá tentando Gente, ó Presta atenção Tem que tomar cuidado, viu? Vamos ficar de olho naquele buraco lá, ó Ô, mãe O que você acha da gente pegar uma corrente e trancar tudo? Coloca algum peso lá Algum peso em cima Peso? É, porque, ó Deu uma tremida, mas não consegue Aquilo é muito pesado Só colocar mais um peso Pode ser um bloco Pode ser, pode ser Um bloco porque é um bloco É muito pesado Ninguém vai conseguir pegar É, só colocar lá Boa ideia Vamos, então Vamos? Gente, só que não é bom agora, mãe Você viu? Espera um pouquinho Aquela tampa é tão pesada É, então Ele não consegue abrir Mas deu só uma tremidinha Então quer dizer que se algum dia Eu esquecer aquela tampa aberta Quer dizer que ele pode sair? Pode Põe um cadeado Melhor Aqueles grandão, né? Aqueles cadeados grandes, né, Laira? Assim, do tamanho de um bóculo Laira, então vamos lá Vocês que é melhor Fica lá, mãe Toma uma água, mãe Tá bom Toma uma água Por favor Isso, toma lá Vai e não tomar Gente do céu Não acredito Não acredito que tá acontecendo isso Já foi comigo? Não? Ai, credo Não vou falar isso, não Nossa senhora Eu não quero que nada Nunca me pegue Não vai acontecer não, Larissa Você tá louca? Gente, tem que tomar cuidado, tá? Ó, então é isso Eu vou lá cuidar da minha mãe Com a minha irmã Porque ela tá faltando muito ar Pra ela respirar Ela não tá conseguindo Quê? Tô indo Tô indo Tô indo by... Tô indo by...